Ah, que vai dar bom, velho. Vou tentar manter minha média aqui. Esse aqui vai dar bom, velho. Tá, a gente é o primeiro jogo. Beleza, Galzinho? É o Rúcio. PT. Fala tu. Você percebe que a gente tem um impasse? Não vamos começar cedo, não? Não, você percebe... Não, velho. Você percebe que a gente tem um impasse, não percebe? A gente vai nessa briga sem parar. Como é que vai ser? Ah, ok. Eu sou o primeiro a jogar, velho. Vai ser, vai ser, vai ser. Eu quero muito a Oceania, moleque. Eu também. E agora? Como é que fica? Então fica eu e tu lá. Ninguém se ataca. Deixa ninguém mama. Deixa lá. Ué, cara. Eu vou com tudo. Como é complicado? Eu vou pra cima. Tem jeito. É. Vai ter jeito. E eu tenho o melhor território, tá ligado? É quem nasce. Quem tem a prioridade é quem nasce com a Austrália, velho. Você sabe disso. Cara. Desde... Faz uma, BT. Pega uma América do Sul, velho. Pega uma Ásia lá em cima. Você tem a China. Cara, eu vou falar, velho. É o melhor território da Ásia. Nós vamos ficar em paz, velho. Você tem a oportunidade de fazer uma na sua vida pra não começar brigando. É só nós dois aqui, BT. Sério mesmo. Reflete a jogada. Deixa eu falar a coisa. Você tá sem o Liminha hoje. Ah, tá tudo bem. E eu vou falar. É pro conteúdo do YouTube. Eu vou falar. Deixei o Gal ficar com a Oceania e olha no que deu. Você tá sem o Liminha. Você tá na bad. Eu vou te dar essa moral. Te dar essa moral. Nem deve ser seu objetivo, tá ligado? Eu tô sendo sincero. É meu objetivo. Bota umzinho. Bota umzinho. Aí, ó o velho Vamp. Aí. Aí. Tá aí. Mano, BT. Ele se lascou aqui. Sabia, né? Aqui ele se lascou um pouquinho, velho. Porque se ele coloca aqui, ele podia bater aqui depois, tá ligado? Ai, velho. Eu vou travar essas quatro tropas dele, que vai fazer diferença no começo do jogo. Ele. Vamos ficar nessa briga aqui, velho. Trava as tropas dele e deixa aí, velho. Aí, ó. Porque a gente pode fazer meio que isso aqui. A gente vai precisar ter um pouquinho de sorte pra ganhar essa China de primeira, velho. E aí, se ele tentar bater aqui, se ele tentar bater aqui, se der ruim, beleza. Vai ficar nisso, velho. Vai ficar nisso. Nossa. Ele deu uma brecha agora. Tá ferrado. Já tem o dono da África de novo, hein, velho. Tá difícil demais, velho. Tá difícil demais. É, então, essa América do Norte ninguém está brigando, mas não faz parte muito do nosso objetivo não, velho, posso até pensar em ir para lá, velho, tá? Vamos defender essa África aí, né, Guinello? Puta, velhão. Que isso, velhote? Caralho. Ah, porque é duro, né, no início. Mas só um zito, eu já tirei ele em cima para ele não querer expandir, aí você foi ele. Ele já colocou ali, aí, que isso, velhote, que isso, Guinello? Ô, Dani, não teve como fazer, velho, estou aqui snucado já, velho. Estou sobrevivendo, velho. É duro. É que a mamância, como é que é, BTO? Tem que evitar a mamância. A ganância gera a mamância. Isso. Nossa. Ei, raios. Ô, Lagos, você está na América do Sul agora, velho? Não, cara. Boa. Quer vir jogar no meu colo aqui? Não, não, não. Olha aí. Olha que grosseria, velho. Ué, quer? É o oposto. São dez, cinco metros de distância. Não quer? Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Enxotado. Enxotado, velho. Enxotado, olha... Olha... Ai, velho. Não, aí, ó Aí, você vê Do nada, aí ninguém quer a América do Norte Ninguém quer a América do Norte Aí, do nada, já começa a pingar Negocinho na América do Norte, velho Tem problema pra dominar a África Ah, ele liberou a parte de baixo da África inteira pra tua, Guiné-la Tá ruim? A vida tá ruim? Não tá ruim, né? A vida não tá ruim, velho Ruim não tá, né? Cara, vocês entram muito na mente, né, velho Um do lado falando um bagulho do outro Caralho É muito na mente É muito na mente Você fala, beleza, pô, os caras têm razão Aí você já fala, não, pera aí Aí você vai e se foda Aí você fala, pera aí, né, velho Mas se ferra por quê, velho? Pra ele fazer isso, ele vai ficar fraco Como você tem muita dificuldade, Aguinello Para pra pensar que a gente só tá tentando te dar a gude, velho Eu também acho, velho Que tipo de ser humano é nós Pra ver alguém com dificuldade Querer dar mais dificuldade pra alguém que já tem toda a dificuldade do mundo no jogo PT e Gal, velho Caralho, esse cara do fundão da sala Mas tu não vejo uma call que não é certa É tipo a call certa, velho Tipo, você não tá vendo aí? Você não tá vendo aí? Olha aí, ó A gente quer mais te dar a gude, tá ligado, velho? Aí É isso que eu não entendo, velho Aí os caras botam, tá vendo? Eu não falo, velho Olha aí, ó Ninguém tá brigando Vocês não falaram, sai de lá Que ninguém tá brigando na América do Norte Olha o América do Norte agora, velho Olha o América do Norte agora, velho Caldo chat é Caldo chat é sempre isso, velho Moleque, velho, o vamp tá gigantesco, hein, velho Ah, que isso Cara Quanto tempo vocês jogam o or já, né, velho É fácil Cara do fundão ali, Dani, tá ligado? Os dois ali alastrando, jogando bolinha de papel Caralho, esses caras são fodas Nossa, velho Eu te entregou a América do Sul pra tu, hein Ah, não Mas talvez vai bater um esforço a mais agora lá Turríssimo, hein, rapaziada Turríssimo Mas tamo indo, velho Tamo indo Tamo vivo Vivão Vivendo Tentando Pra eu tintar a giga aqui Salve pro Lucas Jefinho Zéu Renascimento Pedim Esses jogos que tem seis pessoas no tabuleiro Eles são muito difíceis, velho Porque qualquer briga que você compra muito no começo Você acaba se machucando muito, tá ligado? Então A gente precisa aqui Balancear os nossos riscos Balancear as nossas brigas É uma parada bem complexa, velho Então Eu acho que aqui É a gente tentar, tipo, aceitar Beleza, perdemos aquelas quatro tropas na Oceania Que no começo faz diferença Tamo só com cinco Ó, tamo com cinco territórios No momento a gente é o que menos tem Território junto com o Raios de Suruba É duro, velho É tentar não Cair mais em tanta briga Ganhar um território por vez Sem perder tropa Ou muita tropa Acabou, acabou, acabou Aqui acabou É Cara, o Velho Vamp deixou a América do Sul lá Deus dará Pô, eu tinha visto o cara Não, zela Zela, isso é zelo Isso é zela Isso é zela Ele tinha pra fazer alguma coisa Não, ele tinha Ele fica pedindo Fica pedindo Mas você podia Mas você podia deixar um, velho Vamp Uma mais Isso é 6x2 Você sabe Mas você sabe que é zela, velho Vamp Você é um jogador experiente no tabuleiro, velho É mandar um recado Tipo assim Eu vou perder uma tropa? Vou Mas eu me importo, tá ligado? Agora Você passou o recado, velho Você não se importa Ele tá preso lá, Gal Não, mas tá tudo bem Ele já ficou preso lá Não tá preso Porque eu vou abrir a América do Norte pra ele, velho Então, mas aí Então É, então Aí é a sua decisão impactando o tabuleiro, tá ligado? É o recado que você mandou Você é um jogador experiente, velho Vamp Agora Agora eu sou amigo do Raio de Suruba Raio tá magro, cara Não, não fica amigo daqui agora, não Você botar dois ali, ele tá perdido Não vou botar nem meio, velho Vamp Nem meio Muito pelo contrário, velho Vamp Agora eu vou pra cima de tu Infelizmente O recado que você mandou pro mundo Foi esse, tá ligado? Tá, velho Só deixar Só esperar Bt já trocou Vai pegar o Senna pra ele Aqui, acabou Isso vai dar uma merda federal E eu, sério mesmo Eu vou jantar se der merda aqui Quer dizer Nem sei se tem janta Eu vou embora Pô, não tem janta aí É brincadeira, né, garotinho? Ih, Aguinello Que papo é isso, Aguinello Ué, ué Porra Toda uma estrutura Nossa Pra não perder nem tropa Você é louco, velho Olha Caraca, que abalha, velho Ai, rapaziada Valeu, velho Foi É aquilo, velho Primeira vez É a cal Eu Primeira cal, né Não, deixa ali um pouquinho Vai pro América do Norte Não tem ninguém brigando na América do Norte Olha a merda Que feio, viu Mas é bom Porque de várias e várias e várias e várias vezes Que eu nunca escuto o chat Se tudo dá certo Às vezes é importante escutar uma vez o chat Pra meio que renovar A lembrança do porquê não se vai no que o chat fala Tá ligado? Esse que é o lance Esse que é o lance Apenas deixar reforçado Quanto É coisa de maluco E numa cal do chat, velho Nossa, velho Pegou a Europa, velho Caramba Ah, não, velho Tô acreditando, não É o quê? Quarta rodada, quinta rodada do jogo? Cara, qual é a Europa, velho? Meu Deus Tá acreditando isso, não, velho Tinha a trocazinha ali Tinha a Alemanha Eu não Nem pensei Vai perder dois litros a mais Olha Olha Há muito osso, velho Caramba Tinha a tropa vamos ter calma vamos ter paciência vamos ter calma vamos ter paciência vamos ver qual vai ser a resposta do mundo pra essa Europa do velho Vamp a gente tem aí o Daniel com 4 cartas pra jogar que pode entrar a gente tem o Agnello com 4 cartas pra jogar o Agnello depois vamos ver qual vai ser a resposta aí do mundo mas eu acho que vão deixar não vão bater não olha tá, nós tá com 5 tropas 2 territórios nossa que loucura que loucura que loucura aparentemente alguém tem 4 cartas e não tem troca e não brigaram nossa mais 5 velho Vamp nós tá em paz velho Vamp tá tudo certo eu tô em paz com a América do Norte deixei um regado ali mas eu tô em paz eu tô em paz também cara, agora eu acho que a gente tá numa situação que é meio que obrigatória aqui pra nós velho velhão vem tá numa situação obrigatória aqui e aí Agnello você tem troca velho tem não tem tem velho essa Europa aí ganhando 5 todo round velho oxi olha lá meu Deus do céu caralho pra fazer a mesma coisa se é pra atacar o preto faz a mesma coisa tira oh meu Deus radar ele chora ele não é nem a pita ele só chora velho toma isso sabe o que é isso? eu apanhando por dizer a verdade Gal é muito duro isso caralho ser atacado por ser inocente vai Renato Russo velho nossa se nós ia apanhar aqui velho nossa ainda vai sobrar aqui tá ligado? e lascou velho você dormiu né Agnello a gente tinha que ter tirado ele daí ó você também podia ter continuado você não dava né não dava não dava eu queria tirar mas tá bom ele veio magrinho ele veio magrinho dá pra tirar Brasil é isso aí vamos fazer a gude aqui cara se eu tiver tomar uma atitude o mundo vai me recompensar por essa atitude qualquer atitude pode fazer um 17-6 perdido aí o mundo vai me recompensar o mundo então estou perguntando estou na reunião com o mundo e o mundo é Agnello Daniel raios de surubo e BT o mundo vai me recompensar ou não? se ficar em silêncio eu não vou fazer a jogada quer atacar o velho sim claro claro que sim vai 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 se a atitude for correta se a atitude for boa a gente tem uma banda tranquila olha é 16 eu espero que o mundo me recompense eu espero que o mundo me recompense eu faço a jogada que tu não tem coragem pois é o objetivo dele é claramente matar ele não quis a América do Norte tem um motivo que palhaçada ele vai conseguir se ninguém bater ele pelas mãos eu não compartilho eu não estou contando com o BT que nem divisa com ele eu tenho Agnello Daniel e raios de suruba eu só gostaria de um pouquinho de paz pra lidar com o velho vamp que pegou a Europa na primeira rodada eu só preciso de um ataquezinho porque não beleza você vai me atacar beleza Daniel beleza velho vamp se me atacarem pode ficar tranquilo que eu vou recuar minhas tropas a Europa é sua não eu vou eu vou tirar agora vai doer pro mundo eu vou não a gente tá junto o mundo agora agora vai ficar complicado eu avisei você podia ter você tinha botar e tirar sudão Daniel pegar a África pra tu atacar o Agnello mas aí cada um com seus problemas agora o problema que você vai ter chama velho vamp na Europa eu pedi eu fiz uma reunião com a ONU eu pedi um tempo pra ficar de boa vocês falaram pode ir beleza isso aí isso aí foi o Dani que fez agora a ONU que se resolva vai ter um ataquezinho também aí porque eu preciso de uma carta a ONU que se resolva aí não dá mais né aí ele pegou não 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 cara a gente não tá ali não velho a gente fez uma é tudo uma carta cara a gente precisou travar esse tabuleiro né duríssimo velho duríssimo tem troca tem 10 minutos pra pensar aí tá me ameaçando velho não pra gente pensar tá claro pra onde eu quero desenvolver velho saca confia em mim a gente pode né a gente já se atrapalhou muito aqui foi uma foi uma guerra justa foi uma guerra é uma batalha de war mas né a gente vai se matar velho cuidado senti um tom de ameaça não não é porque ali eu vou ter que defender recuar da Europa velho cara se eu recuar da Europa é mais 5 todo round pro velho Vamp velho eu não posso dar esse boi pra ele velho pra ver o jogo dele velho eu não posso velho acho que se eu recuar é tipo assim aqui com o Daniel eu consigo carrega carrega é cartinha eu consigo mas aí enfraquece se dá ruim eu acho que aí você enfraquece o velho Vamp né que tá maior não ele deu uma que e que são do o eu que eu !" aqui. Moleque, o raio, ele... Do nada ele desaparece. O que acontece? Ele chega no... Eu sou Bagley desde o começo até o fim. Ele... É a hora que ele trava, mano. Eita, porra. Cara, eu tenho a jogada pra fazer, velho. Eu vou tentar fazer a jogada. Errou, hein, Dani? Eu vou tentar fazer a jogada. A jogada é o seguinte, velho. Falei que era desnecessário que você tava fazendo. Você esqueceu de proteger ali, porra. Eu não tinha como proteger. Tenta, Rita, não tem o exército. Essa é a jogada. Todo mundo já trocou, menos eu. Eu posso tentar tirar o Daniel daqui agora, velho. Olha lá. Consegui, velho. Eu falei, Daniel. Eu falei, velho. Mas isso tava de boa, Gal. Eu precisava de uma carta. Não tinha como ganhar a carta se não fosse ler. Tá tudo certo. Agora, você usa essas cartas que você trocou lá na época, velho. Exatamente. Vai girar tudo. Nossa, eu joguei demais agora. Mas eu já ia usar lá, né? Agora eu joguei demais. Ah, então não mudou nada. Então não mudou nada. Nossa, velho vampa. Eu fiquei excitado com o que rolou aqui. Eu deixei sem querer. Perdão, viu? Eu tiro agora. Eu achei que deu 5 e tal. Não, eu fiquei... Porra, velho. Eu nem acreditei que a jogada deu bom. Perdão, velho vampa. Pegou. Pegou. Perdeu, hein? Caramba, velho. A gente conseguiu. Ou, era uma jogada muito difícil. Que loucura, né, velho? Não era? Era uma jogada muito difícil essa que a gente fez, velho. Nossa, velho. Essa África aí, ela não tá boa, não, Daniel. A terra aí tá... Porque o Daniel, velho, ele ia meter... Nossa, ele ia causar, tá ligado, velho? Ele ia causar. Com certeza que ele ia causar, velho. E agora o raios de suruba causou lá. O velho vampa não tá com a Europa. O... Tá, tipo assim... Tá sendo... O roego tá sendo rogado, né? Mano. Ele ia meter o louco lá, velho. Ele ia meter o louco, velho. Nossa. Vou pegar um voo aqui. É, Aguinas, eu vou falar, velho. Só sobre um caminho pra tu, viu, Aguinas? Tó. É descer, viu, Aguinela? Eu vou falar pra tu. Só dá pra descer, daí onde você tá, viu, velho? É daqui pra baixo. Olha. Caramba, velho. Percebi uma coisa que... Ó, ó. Ó, ó. Olha a troca dele com três. Olha a troca dele com três. Se... Se... Organizar, velho, o vamp não pega mais carta, velho. É, é legal. Ele trocou, velho. Ele trocou. Então, mas ele vai ficar com zero, cara. Ele vai ficar com uma, quer dizer, né? Caralho, será que ele vai brigar? Ele tá com três? 30 V9 aqui. Ele não tem como brigar nesse 30 V9, ó. Ele não tem como brigar. Se ele brigar aqui, ele deixa todas as outras fronteiras, ele... Cara, essa jogada que a gente fez no velho vamp foi muito forte, velho. Foi muito forte. Porque a gente entrou num momento, velho, Na verdade, se organizar, vão te tirar na próxima, aqui, velho. É, então. Cara, foi muito forte a jogada, velho. Ela mudou a história do jogo, velho. Porque... Todo mundo querendo duas, três cartões. Ninguém ia pra cima dele, velho. É sempre assim, Dani. Ó, Agnello, só pra... A gente tá naquele acordo ainda, né? Nós dois que somos fracos e fizemos aquela reunião com a ONU, né? Agora você quer voltar com a reunião da ONU? Não, mas você, eu não mexi em você. Eu mexi em você, Agnello? Pô, eu não. Ninguém mexeu em mim, não. Então, tá vendo? Caralho, velho, aqui é a bala. Mas eu preciso de carta, né, Gal? Mas tem ali, ó, dois, ó. Títia, já logo mostra, ó. Tem Siberia, Vladistok, Títia tem dois só. Inclusive é de uma pessoa que... que eu briguei pra conseguir travar ela no tabuleiro, lembra? E você ainda tem troca, tudo. Você vai sair bem na Ásia. Ou você pode descer pra América do Sul, ó. Desce pra América do Sul, Agnello. Raios de suruba, ele tá com pouca carta, velho. Vai pra cima, cai pra cima dele, Agnello. Não adianta ficar batendo em mim fraquinho, Agnello. Vamos lá. Essa América do Sul é sua, velho. Não vamos se bater, Agnello. E essa América do Norte aí também, hein? É isso, é isso, é isso. E vai embora. E pica a mula pra América do Sul. Pica a mula. Não, que bate, que bate. Ué, olha aí, olha aí. Caralho, isso é um fantoche na mão do velhote, hein, Agnello? Sério mesmo, cara. Um fantoche, velho. Desce isso daí, Agnello. Olha lá, calma, calma, calma. Só pra resenha, uns quatro aqui, ó. Quatro. Que quatro, cara? Que resenha. Isso aqui não é resenha, não, porra. Pô, Agnello, desce pra você poder entrar na América do Sul, cara. Ou você quer a América do Norte? Eu tenho troca, eu tenho troca. Olha lá, pronto, tá nervoso? Calma. Aí. Ai, cara. Olha, é no grito, velho. Isso aqui é no grito. Ai, velho. E a bala aqui, viu? Reza pro raio de suruba não trocar, viu? Reza? Não, porque aí você vai conseguir entrar na América do Sul e você tá grandão, velho. Não tô, é que vocês não sabem o objetivo, velho. Eu tô muito abalado aqui. Tô muito triste, velho. Cara, a gente vai ter que aprontar alguma agora, velho. É muito duro, ó. Ó, agora a gente tá no momento que o pessoal... É porque eu me sinto utilizado, velho. O BT tá com bastante carta, mas o BT tá longe da gente, velho. Cara, eu acho que eu não vou trocar, velho. Ai, Dani, agora vai pra cima dele aí na África, Dani. Aí, F. Eu acho que eu não vou trocar, não, velho. Pô, eu troco. Eu vou trocar, velho. Eu vou trocar. Eu vou trocar, velho. Senão vai dar bigode, tá ligado? Aqui, ó. Aqui eu posso dar uma reforçada. Aí, aqui eu dou uma reforçada. Escutaram isso aí? Isso é barulho de fumo vinho, fumo grosso. Isso é barulho de fumo. Aqui. O que que ele tá chegando, né, BT? Irmão, é muito prazeroso não fazer fronteira com o Gal. É uma das coisas mais prazerosas que tem no O, velho. Por quê, velho? Porque eu fico vendo ele esculhambar tudo longe de mim. Porque se ele tem a chance de estar perto de mim, é pra cima de mim que vem esse fumo aí, velho. Olha que delícia. Não, eu preciso de uma cartinha só, Guinella, que a gente tá se respeitando na humilde total. Você tá ligado? Mas você colocou 10 ali na minha fronteira, sem eu te oferecer. Peraí, qual é a sua fronteira? Lá, 10 ali com 3. Mas ali, eu colocar 10 com 3 e não ter te surrado, é uma mensagem que eu não quero te surrado. Não, eu tenho 10 do outro lado também. Então, mas você vê, ali eu só tô protegendo, velho. Agnello, só parada, você vai pro América do Sul agora, você combinou, velho. Mas eu não tenho interesse ali no América do Sul, era até... Dá medo, Agnello, dá medo. É, mas aí você botou uma pá de tropa na América do Norte, tem interesse na América do Norte, você não me avisa? Não, mas... Tambor também não é na América do Norte. Pode mandar, velho, pode mandar. Ó o garotinho. Aí bate com o Japão que tá ali tranquilo, tentando sobreviver, velho. É duro, velho. Fuxando de tudo, velho. A guerra se resume em país grande batendo em país pequeno. A guerra é isso, velho, a guerra é isso, velho. A guerra é triste, velho. E outros países grandes ficam olhando. Tamo, tamo, Dani. Aqui comigo, a gente tá junto. Olha. Velho, Vamp, você tem algum interesse na África? Cara, vou ter botado o Daniel pra longe, velho. Foi a melhor coisa desse jogo pra mim. Com nenhuma palavra de discurso. Porque o Daniel, ele causa, velho. O Daniel, ele causa, velho. Nossa, foi a jogada que deu paz pra gente. Foi retirado o Daniel dali da América do Norte, velho. Porque ele causa... Ditador, velho. Nossa senhora. Dani, eu tava no banheiro, mas eu escutei. Eu não quero nada, absolutamente nada com a África, velho. Eu só quero viver. Nossa, o raio de suruba. Tá numa tensão. Inclusive, eu tive a chance quando eu troquei. E eu não fui. Ai, suruba tem quatro caras. Primeira parte com o raio de suruba. Até porque, provavelmente, ele vem com troca. Nossa, ele tá com quantas quatro caras? O Agnello tá com uma carta, velho. O Agnello, vou te falar, velho. Se tu não descer agora pra América do Sul, tu não desce mais, velho. Não, agora... Aí, ó. Você ficou com medo de mim. E aí, você que foi um fantoche na mão do velho Vamp, ele que bateu nas suas tropas lá, ó. Tá vendo? 4x3, Agnello. Olha lá. Nossa, ele vai pra cima do cara que tem troca. É maluco. É isso. É isso. Desce, desce. Bota tudo lá, Agnello. Você sabe como funciona. Não adianta você ficar na América do Norte. Vai, grandão. Não, grandão também não. Calma aí. Vai, grandão. Como assim? Não, não é assim. Que aí libera muito pra você aqui também. Calma lá. Você vai começar a mamância e eu tô ferrado. Mas eu já vou morrer de qualquer jeito. Eu só preciso saber quando. Troca a mágoa do raio. Troquinha mágoa do raio, velho. Ficou pouco. Não deu nem um segundo, velho. Caralho, velho. O Agnello tá com duas caras. É nada, pô. Tu joga direitinho. Eu sou um visionário. Jogo pra ajudar os caras. A questão vai ser quem vai ganhar matando o Agnello. É, então. Tem sempre essa, né? F. O cara te traiu covardemente, Agnello. Caralho, covardemente. E ainda tá indo pra trás. Isso é uma lição, isso é uma lição. Não, 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 não. Você tá indo covardemente, velho. Eu ia bater em quem, Agnello? Eu precisava pegar uma carta, velho. Eu fui utilizado, velho. Agora a próxima você já sabe, velho. Sempre tem uma próxima. Esse é o bom, velho. Tem uma próxima. Você sabe que eu precisava pegar uma carta, Agnello. Eu não sei... Foi só uma... Que drama, tá ligado? Olha... Não temos troca ainda, velho. Caralho, velho. Se jogar direitinho, eu não pego carta, hein? O Agnello. Pros adversários dele já, né, velho? Caramba, velho. Olha. E foda-se, eu não vou tentar pegar carta. Vai, vai. Vou ficar sem carta. Que isso? Foda-se, foda-se. O nego vai querer que eu pegue carta aqui pra pegar as três. Vai levar só duas. Cara. Magro. Cateado com esse jogo, velho. Não tem mais gol, velho. Ah, que isso, velho. Falou que não ia subir. Nossa, olá, olá, olá. Tava longe. Que isso? A guerra é dura, velho. É um covil, velho. Covil de jararacas. Essas reuniões da ONU aí, ó. Nossa, reunião e nada é a mesma coisa, pô. Ah lá, deixou com um, BT. Nessa altura do campeonato, o velho Vamp com uma carta, não ia pegar mais carta. Olha o que o Daniel aprontou na França, tá ligado, velho? Mbappé tá chorando uma hora dessa, velho. Chorando, sério mesmo. Nessa altura do campeonato, os caras deixaram, estão deixando fronteira com o Alô Ono. Alô aí, ó, Aguinello, Raios, Surubo e BT, velho. Ô, BT, você não vai falar nada, BT? Tá mudando. Mas o que que tá rolando? O que que tá rolando, sério? Ali, na França, o Daniel deixou um pro velho Vamp, aí o velho Vamp bateu, agora deixou um pro Daniel, tá? Os dois se mamando lá. Então, os dois se mamando. Então, é papo de chorar, é papo de chorar. Eu vou falar, eu e Gal, na rodada passada, eu falei, deixa umzinho o Gal, e o Gal não deixou, porque a gente sabe que é o que escolheu, e você escolheu pra jogo, tipo assim, aí é fora já do roleplay, pô. Deixar um, já tá estabelecido aqui, jurisprudência, lei de LED, tem muita coisa, isso é esculhambação de jogo. Isso é esculhambação, velho. Fora do roleplay, caralho. Não, isso daí é triste, velho. Não, falando sério, pô, a única coisa, eu acho que é a única regra que tem, pô. É, é o momento, tá ligado, que não é fácil ninguém pegar carta, aí os dois se dão carta, tá ligado? Mas tá tudo certo. Mano, o cara ia jogar 20x4, vai jogar 20x1. Então. Eu só tenho 9 pra botar ali, Gal. Você poupou, você poupou, você poupou o IP3. Se eu tiro os 9, você ia me subir dos 20x9 ali, não tem o que fazer, eu tô em já o lado, velho. A real é que vocês sabem que é errado, velho. E se eu tiro o da Rússia, o BT vem, não tem o que fazer, eu tô... Botar em 3 em cada é a mesma coisa que ter um. Mas é um guerreiro, ele nem foi, ó. Guerreiro... Como não foi, ele ainda nem jogou, velho. É, porque ele tomou do raio de suruba lá. E se eu coloco mais na França, eu quase, eu provavelmente tinha perdido pro raio de suruba aí, ó. Cara, loucura, velho. Galera, o Gal ganhou, o Gal ganhou o jogo, galera. Gal ganhou o jogo, ele vai matar a Guinello agora. É, se o Gal tiver troca, provavelmente ele ganha matando a Guinello aí. Cara, aqui eu posso... Galera, ninguém tem mais de 3 cartas, velho. Ninguém tem mais de 3 cartas. Se galera jogar direito, ninguém pega a carta aí, ó. E se esse complozinho parar essa palhaçada, o jogo fica direito. Não tem troca. Cara, eu vou falar, velho. Pela jogada que foi feita, muito duro, velho. Lembrando sempre que preceitou o Mestre Yuri, né? Ele... Não tem aquela demora, né? No livro dele, Teoria do War I, Teoria do War II, Como Jogar o War III e Poupando o Tempo dos Amigos, né? Quatro, né? A enciclopédia. Lembrando sempre que não é xadrez. Ele tá em choque, ó. Ele não tem onde pegar a carta. Se ele perder esse 5-9 aí, ele vai ver. Não, tá aí, velho. Aprendendo com o restante do tabuleiro. Pega a sua carta aí de graça, BT. Cara, eu não compacto com isso, velho. Não, mas... Não vou pegar. Ah, deixa pra Guinello, velho. Isso aí, às vezes, é necessário, BT. Não tenho o que fazer, não. Não, o senhor agora rouba a França ali e bota o seu. Ah, mas é, é. Os caras tão mamando lá, a gente tem que mamar em algum lugar, velho. Deixa uma aí também, BT. Porra, mande um sinal. Não tem o que fazer, velho. Se eu brigar pra pegar uma carta, velho, ia dar uma puta de uma merda, velho. Eu não ia lutar um 12 V5 aqui e depois ficar sem fronteira nenhuma aqui e deixar os caras entrar em mim, velho. Eu tô tranquilo, velho. Tem coringa aí, Guinello? É duro. Não tem, velhão. Não, mas... Cara, eu sou tão contra esse negócio. Você vê que eu poderia ter feito esquema com o Gal aqui. Não, poderia. Você não fez. Eu sou contra. Eu sou contra porque eu gosto de jogo limpo. Desculpa aí, viu, Gal. Mas eu não compacto com isso, não. Você tá correto, velho. BT, tu deixando ou não deixando não faz diferença porque tu não perde o território. Eu deixo ali, eu perco a África pra América do Sul. O que adianta eu deixar 13 e perder pro 14 que vai vir? Não, não, entendi, mas cada um faz seu jogo, velho. Eu acho que já deu pra entender. A galera tá pegando o ar. Travou aqui. Tá rodando. Tá travado aqui. Não sei se... É ter calma agora, velho. Nossa situação... Ela não é, né? Ela tá equilibrada aí com a situação de uma galera, velho. Trocou, pegou carta, matou o Agnello. E agora o velho vampo tá gigante. É. Tudo por quê? É, por quê? Precisa falar? Não precisa, velho. É. Eita, e não sentiu, velho. Não sentiu. Não foi isso, velho. Não sentiu, velho. Não sentiu, velho. Me despeço mais uma vez, né? Caralho, Agnello. Duas vezes seguidas. É duro. Primeiro, velho. É duro, velho. E não era meu objetivo dessa vez. Ai, Agnello. Valeu, irmão. Valeu, né? Cara, você jogou. Nem tentou, né? É, não tem muito o que falar. Tá, você jogou bem, é? Você jogou o que você sabe. É muito triste, velho. Caralho, velho. Agora lascou. Só falta, velho. Vamos ter outra troca com três, velho. Vamos ter paz aqui. Vai pra África, Raiz. VT, tu tem quatro cartas, VT. Vai pra África, Raiz. O problema é que tem gente que tá trocando com três e tem gente com quatro que não tem troca, né? Será que é seu caso? Vai pra África, Raiz. Pô, Dani, você, cara. Sério mesmo. Eu não fui pra cima de tu quando eu podia. Eu tô numa relação de paz contigo, viu? Tirei quatro pra fazer o que vocês pediram. Foi só pra provar. Que vocês estão errados. Mas ele ia entrar de qualquer jeito ou não? Ia fazer diferença onde? Então, mas ele podia ter entrado na passada que ele tentou e não conseguiu. Com menos cinco, quatro na passada, se eu tivesse passado mais, ele tinha entrado uma rodada antes. Agora eu tive uma chance a mais de ter uma troca com três cartas e ficar vivo. Já podia ter morrido. A gente vai ter que arriscar aqui. Vai ter que arriscar. Vamos dar aquela cutucada, cutuquer. Ixi, é no coração já. Cara, pegaram o ar aqui, velho. Aquela cutucada, cutucada. Eu vou ter que arriscar, cutucada, 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 cutucada. Caralho, BT passou, velho. Eita. O BT tem quatro cartas e não tem troca, velho. Isso é um sinal, hein? Tá aí. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Ah, o pau, pau, vai comer aqui. Ai, velho. Deixa eu pensar, velho. Pô, raios de suruba, velho. A gente tá numa gude, não tá não, velho. Sério mesmo, raios. Eu vou confiar que a gente tá numa gude, velho. Eu não vou cair pra cima do raios, velho. Me dá um sinal, se a gente estiver numa gude, tira um do México, tá ligado? Tira um do México e volta pra Venezuela. Deixa 19 no México. Só pra gente saber se a gente tá numa gude. O mundo é seu, raios. Eu não vou descer. Eu poderia quebrar o raios agora. Mas não é necessidade, velho. Tira umzinho aqui. Nossa, não tamo numa gude. Não tamo numa gude. Galzinho, nós tamo garoto aqui, né, meu parceiro? Cara. Ou tem alguma coisa pra me preocupar? Se eu fosse tu, eu estaria preocupadaço, velho. Ih, começou, irmão. Se eu fosse tu. Mas pra quê, meu irmão? Vai deixar a mãozinha pra gente fazer aquele negócio? Mano, eu tentei deixar, não deixei? Você falou, não é do meu feitio, correto? Foi. Então, cara, agora você vai conhecer o meu rolão de guerra. Agora, mas só ataca aí essa Europa e tá dada. É, agora, agora é o meu rolão de guerra que eu vou conhecer. Fê calma, velho. Agora, vamos na calminha. Não quero guerra aqui. A gente vem pra Ásia devagarzinho. Talvez você tenha esquecido. Quem bate, esquece, BT. Mas talvez tenha esquecido que o começo desse jogo foi você me enxotando da Oceania, lembra? Talvez quem bate esqueça. Mas tu não quis o 25, BT, não. 26, 11, velho. Contra 9 ou contra 11, não vai ter... Ah, é. Eu vou tudo ou nada aqui, ó. Nada, né? É, filho. Opa! Nada, né? Nada. Valeu, velho. Valeu, valeu. Olha. Era a famosa última esperança. Que loucura. Não, o pior é que agora o Raiz de Suruba mata ele, velho. O Raiz de Suruba mata ele nessa jogada. É. O Raiz de Suruba... É, deixou o Vamp grandão e não serviu pra nada. O Vamp, cara, o Vamp ele tá grande. Ele acabou de fazer troca, ó. Trocou agora. Vai saber o que o velho Vamp vai aprontar agora, velho. Se ele vai cair pra África. Se ele vai tentar me tirar daqui. Não sei. Ah lá, vai cair pra África. Pô, eu só não quero treta nenhuma, mas nenhuminha. Velho, velho. Com Raios de Suruba, velho. É a única pessoa desse tabuleiro. Eu tô 100%. Que eu não consigo falar com ele. Estou 100% em paz, velho. Olha. Tô deslocando, tá bugado. É, não dá a boquinha pro BT, não, velho. Você sabe, velho. Bicho, você deu uma boquinha pra ele. O bicho cresce, velho. Cresce. Eu acho que ele tá aguardando o troca lá, velho. Eu também acho. Deixa de simular. Tá esperando uma palada pra pegar as inteiras. Calma, mano. Muito cuidado, hein, Raios. Você pode estar entregando o jogo, velho. Esse 20x10. Se ele não ganhar o 20x10, ele assou o churrasco pro Galro. Agora é a loucura. Não, mano, então ele vai comer devagarinho. O Raios de Surva vai comer devagarinho. Ah, devagarinho ele vai ganhando carta, né? É, ele tá certo. É, então. Foi exatamente isso que acabou comigo. Peguei duas vezes quatro cartas sem troca. Ai, 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 velho. Tem que ser aqui, velho. Saiu rolando o BT com calma, velho. Que final, hein, BT? Nossa. O cara, velho, seu parceiro. Tá aí, ó. Dominado o mundo. Meu parceiro nada, velho. Parceiro se eu tivesse feito... Parceiro a um. Desce cartinha pra ele, velho. O jogo aqui é franco, velho. Agora, velho. Ele trocou. O homem trocou. Você leu ele facinho, velho. Ele tava, não tava esperando. Ele tava, ele tava. Você que tem no chat, tem esse tesão de ficar falando pros outros chats o que tá acontecendo, velho. Jamais, não falou mesmo, juro que não. Falou não? Não, não, prometo, prometo. É que os caras são osso, velho. Mas foi sem querer, velho, eu pinei, velho. Nossa. BT tinha, velho. Nossa, aí. É duro, velho. Situação com... Nossa. O que ele vai fazer com esse 72, velho? Nossa. Foi aqui, pra cima do MSK. Não. Ué, pra que um negócio desse, BT? Aí depois você não tem nem fronteira. O MSK, você tem várias outras fronteiras, BT. Põe a mão na consciência do que você tá fazendo, velho. Isso aí é uma briga pra um bagulho que tem uma fronteira. Caramba. Ainda teve que deixar isso aqui ainda tudo cagado, velho. Agora... Agora ele tem duas cartas, tá ligado? Agora ele não pega mais. Agora ele tem duas cartas e não pega mais. Fez umas fronteiras duras ali. Tem meu 17 ali, um pra ele. Cara, e o BT, ele é tão burro, ele é tão burro, que a China, que é o maior continente de todos, que é a maior passagem que ele tinha, ele deixou com menos, tá ligado? A China é a que mais faz fronteira com todos os países dele, e ele deixou mais e mais zoado, velho. Fiquei sem. Eita, velho, o Rode. É. Que loucura. Não podia bater no Dani, né? Que foi. É, é. Acabou que agora o Raios de Suruba vai ter que bater na França agora, senão o Dani pega a carta, tá ligado? Não, eu não pego carta não, Gal. Pra mim já era, eu não tenho como pegar a carta não. Não, eu não tenho como pegar a carta não. Aqui, ó, o Dani é artiloso, Dani, o Raios de Suruba. Só sei que se eu não pegar a carta, o Raios ganha, tá? E... Aí, ó. Mas por que ele ganha? Ele tá vindo pra cima de mim desde o início. Ah, tá, né? Tá todo armado aí, ó. Cara. Vamos trocar, velho. Vamos trocar. Não vamos morrer com carta na mão, não, velho. Vamos trocar. Ô, Gal, tu quer a Oceania? Não. Tô bem sincero, não. Eu preciso mais é da Europa, tá ligado? É. É, eu posso sair tranquilamente. Ah, então sai. Vai pela China ali? Quer ir pela China? Eu acho que é por lá mesmo que ele vai. Já deixou a China ali pra ele primeiro. Você tira? Tira, tira. Você vem atacar. Cara, pra ser bem sincero, BT, eu tô pra facilitar mesmo, ó. Eu tiro pra tu, ó. Aí. Tira, saiu. O que que tu quer pra eu saber? Só isso? O que é o Oceania? É isso? Eu juro que nem eu sei, velho. Eu juro que nem eu sei. Pra que é que você vem aqui, cara? Eu juro que nem eu sei, tá ligado, velho? Aí você tem fronteira comigo e você vira um leão. Você vem com frase de efeito, você vem com não sei o quê. Não dá, irmão. Não dá. Você é um gatinho sem fronteira comigo. Perdidinho no jogo. Perdidinho. Aí vem com fronteira comigo e vem se crescendo. É, porque, pô, quando você pega fronteira com mula, o jogo fica bom, velho. É inacreditável. Quando você só tem fronteira contra a cara bom, o jogo fica difícil, velho. Mas aí, pega umas fronteiras com tu, com a linha, você cresce. Ah, meu Deus, tá bom, cara. Tá bom. Passa aí logo. Passa aí logo. Eu tô é pá. E outro, ó. Eu posso morrer. Posso tudo. Eu amo esse jogo, garotinho. Mas sem casa eu fico. Eu jogo esse game pra ver tu pegar a arma, velho. Aí tu jogou. Aí tu jogou. Aí você jogou, garotinho. Pô, velho Vamp, deixou carta pro BT, hein. Tinha dezão lá. Porra, velho Vamp. No meio da trocação de tiro, me dá uma dessa, velho Vamp. É, quem conhece? Não, e o cara ainda tira uma. Só sei que sem carta eu não fico. E sem talento, velho Vamp. Ele vai tomar de volta. Aí, ó. Um 16 V11 ali, Daniel. Era o seu momento. Aí, aí, aí. Era o momento, velho. É, vi. Cara. É duro, rapaziada. Será que o... Será que o... Será que o Raz desse Suruva vai ganhar matando o Daniel agora? Quatro carters, né? Ele ainda pode ter uma troca. Cara, será? Se ele não tiver troca, não tá fácil matar, não tá tão fácil. Seis pra dezesseis. Até agora não ouvimos o barulhinho, ó. Até agora. Até agora. Até agora. Não tem. Ele não tem troca, velho. Ais de Suruva não tem troca. E agora? Se ele tem nada, é um objetivo. Nossa. Tentou. Ele ganhou. Ganhou. God Heist. Ó. Eu avisei. Eu tentei descer ali. Vou tentar ajudar. Deixa eu ver o objetivo do Gal. Eu tô curioso, velho. Inacreditável. Olha. Quase resistiu ainda, viu? Caramba, velho. Que loucura. Velho, Europa, CNI, mais um. Meu objetivo era a Asa e África. É ruim pegar a Europa no cedo, né? Galera fica focante. Buríssimo, velho. Eu precisava da Oceania no começo, mas eu ia pegar a Asa. Porra, eu tinha... Como eu precisava da Oceania, já no início eu tentei ficar com o Japãozinho ali, né? Olha. Só que aí eu fui, velho. GG, Shed. O Gal me atrapalhou lá. Esse objetivo, ele é difícil. O objetivo do Agnero era matar o BT. Caramba, velho. Eu já chamei o BT. Acabou a minha energia. Vou ter que ir pra minha conta. Olha os raios aí do Siruba aí, ó. Felipe, BT2, peraí. 10 anos de presente, tamo junto. O Agnero era matar o BT e o Agnelão feio seco na frente, pô. Eu tava lá no seu rio, o BT, velho. Não, sério mesmo, velho. Pô, eu fui brigar, o meu objetivo era a Ásia e a África. Então, eu tinha que meio que começar com aquela Oceania que sobe pra Ásia, né? Aí, tava a briga com o BT. Aí, o Shed falando assim, não, pô, não briga na Oceania, vai pra América do Norte. Não tem ninguém brigando lá. Não tinha uma tropa de ninguém lá. Eu fui pra lá, já foi Agnello, Daniel, já foi todo mundo pra América do Norte, velho. Acabou o meu jogo. Eu nem tinha nada com a América do Norte, aí o BT travou a Oceania, eu não tinha território na África, não tinha que fazer o jogo inteiro, velho. Felipe, BT2 na área aí, Daniel, é só chamar, viu?